Então, faz o seguinte, coloca aquela imagem pra mim, diretor, enche a tela aí com aquele quebra-pau acontecendo dentro de uma loja. Olha a quantidade de mulher envolvida nessa confusão aí, hein? Olha que barraco, que coisa feia, mulheres se pegando, se tramando no tapa, uma puxa pra cá, outra puxa pra lá. E é quebra-quebra, é palavrão, é xingamento. Quer saber o que aconteceu? Quer saber por que isso aí está acontecendo e por que isso foi registrado? Vem pra cá, então, que eu quero conversar com a Ingrid Rocha, minha querida jornalista da rádio CBN em Campo Grande, que vai explicar pra gente justamente o porquê. Ah, é? Não tá no jeito ainda? Não tem problema. A gente espera, porque isso aqui aconteceu dentro de uma loja grande, dessas lojas de departamento, no centro de Campo Grande, no centro da cidade, no centro da capital. E isso aí não foi só um desentendimento banal, não. Isso aí tem um crime por trás, isso mesmo. Isso aí não foi só um desentendimento entre clientes da loja, não. Isso aí está acontecendo porque uma gangue vem cometendo furtos dentro das lojas do centro da cidade. E ao que tudo indica, quem vem pra trazer essas informações pra gente a partir de agora, será a Ingrid Rocha? Porque ao que tudo indica, as ladronas ou ladras foram pegas com a boca na botija. O que aconteceu pra essa cena lamentável e deplorável, Ingrid? Minha querida, bom dia. Bom dia, Rude. Bom dia também pra toda a sua audiência. Pois é, Rude. Essas imagens chegaram aqui até CBN Campo Grande, esse vídeo chegou até a gente. Tentamos entrar em contato com a gerente da loja, onde essa confusão teria ocorrido. Ainda não obtivemos uma resposta dela, mas falamos com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, aqui de Campo Grande, e ele disse que essa situação não é nova aqui na capital, isso vem já ocorrendo desde novembro do ano passado. Segundo ele, seria uma gangue formada principalmente por mulheres que estão furtando objetos pequenos e grandes nas lojas aqui da capital, como uma televisão que estava em frente a uma loja e foi levada por esta gangue. Segundo ele, também os lojistas aqui de Campo Grande já registraram um boletim de ocorrência em relação à atuação dessa gangue, mas essas pessoas são presas e logo são colocadas em liberdade, então eles estão com um sentimento de impunidade. Pelas imagens é possível perceber a ousadia e também a agressividade desse grupo que está atuando aqui em Campo Grande. Ele relata também que quando essas pessoas são pegas, elas são vistas em flagrante, tentando levar algum produto da loja, elas fazem uma confusão e para tentar chamar a atenção dos clientes, dizem que estão sendo agredidas, tentando aí colocar que estão sendo acusadas injustamente. Como é que então atua essa gangue aqui em Campo Grande? Segundo o presidente da CDL, são de duas a três pessoas nessas ações atuando aqui e aí uma ou duas pessoas entram na loja e tentam distrair o atendente, enquanto a outra faz o furto do objeto. Eles relatam que tem uma grande preocupação agora nesse momento no centro de Campo Grande, porque os lojistas vendo essa situação de impunidade, na palavra deles, já pensam em fazer justiça com as próprias mãos. O prejuízo aqui para o comércio de Campo Grande chega a 10% do faturamento. A gente entrou em contato também com a polícia, que disse que até o momento em relação a esse vídeo não tem nenhum boletim de ocorrência registrado, mas que desde o ano passado eles vêm percebendo, já receberam várias reclamações dos lojistas aqui do centro. É uma situação grave aqui em Campo Grande. A gente segue acompanhando, estamos em contato com outras autoridades para saber quais providências serão tomadas em relação a essa situação. A verdade, esse tipo de ação, esse tipo de quadrilha, de gangue, não é uma certa novidade, porque isso todo comércio acaba tendo. A novidade é que elas estão agindo de forma, com uma frequência muito grande. Isso que está chamando a atenção dos comerciantes, está deixando aí, obviamente, os empresários e comerciantes revoltados, acredito eu. Exato, inclusive, segundo o presidente da CDL, os lojistas já sabem até quem são essas pessoas quando chegam na loja. Então, quando essas pessoas chegam, por já ter tido outras ocorrências, eles já sabem quem são, qual a intenção daquela pessoa e já ficam de olho. E aí, caso eles veem realmente ela tentando furtar um produto, aí vira uma confusão dentro da loja, como a gente viu agora há pouco nesse vídeo. E aí vira uma confusão, começam a gritar, a falar que estão sendo agredidas. Inclusive, no ano passado, a guarda flagrou, foi chamada para uma ocorrência. Chegando lá, essas mulheres começaram a gritar no meio do centro de Campo Grande, dizendo que estavam sendo agredidas, pedindo ajuda das pessoas. Segundo o presidente da CDL, foi uma situação muito complicada, porque realmente pareceu para quem elas gritavam ali que elas estavam sendo agredidas. Então, a população que passava pensava que quem estava errado era a guarda e não elas. Então, elas fazem isso já desde novembro do ano passado, aqui no centro de Campo Grande. Os lojistas já estão cansados de registrarem boletins de ocorrência em relação a isso. E, como eu disse agora há pouco também, já pensam em fazer justiça com as próprias mãos, Rude. Bom, é lamentável, é um prejuízo para os comerciantes. Uma dor de cabeça danada também para a guarda, que tem que fazer essa contenção. E é complicado também, né, Ingrid, porque o furto acaba sendo, aos olhos da lei, um crime relativamente... não tem grave ameaça, né? Então, acaba sendo um crime mais brando e que esses criminosos passam pouquíssimo tempo atrás das grades. Isso quando não assina um termo circunstanciado, quando é réu primário ou algo do tipo. E, no mesmo dia, estão nas ruas novamente, revoltando ainda mais a população, inclusive os comerciantes principais prejudicados com esse tipo de ação, com esse tipo de criminalidade, né? Minha querida, muito obrigado. Um forte abraço para você. Qualquer coisa é só chamar, viu?